Finalmente, finalmente, colarzinho presente, ataque físico e crítico, torcinho, nananã, 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 de ataque também vai ser, beleza? 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 E a bota? A butina, o botão, let's go, let's go, se 20x Drácula é 24 horas, mas dá um jeito, beleza? Beleza? 3, 2, 1, boom! Old Marco uniforme, nananã, nananã, aí sim! 3, 2, 1, leque, 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 leque! Old Marco bota uniforme marcial, nananã, leque, 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 leque! Isso, cara! Né? Conseguimos, conseguimos, né? É? Aí sim, aí sim, aí sim! E aí sim, aí sim!